O Conecte Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conecte Sul Soluções e Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectesul.com.br. Cinco cidades da região sul e campanha já cancelaram o desfile de 20 de setembro com receio da doença do mormo. O último anúncio foi de Capão do Leão, nesta segunda-feira, 17 de agosto. Segundo a Vigilância Sanitária, não há condições de garantir a segurança com a presença de equinos no desfile. Na região sul, as prefeituras de São Lourenço do Sul e Rio Grande suspenderam as atividades. A prefeitura de Piratini havia anunciado o cancelamento, mas voltou atrás na decisão e o evento ocorrerá na capital Farroupilha, com número reduzido de equinos. Os exames serão enviados para um laboratório de Brasília. Em Pelotas, a decisão da 26ª Região Tradicionalista deve acontecer até o fim da semana. No entanto, a entidade afirmou que não haverá equinos no desfile de 7 de setembro. Na campanha, as cidades de Bagé e Ulha Negra também aderiram pela suspensão das apresentações. Em TAPES, a decisão sobre o desfile será feita nesta semana, em reunião com os organizadores dos festejos Farroupilha 2015. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto